Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro demitiu Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Nelson Teich será o novo comandante da pasta e o responsável pelo combate ao coronavírus, como adiantou o Boris Casoy no comentário de ontem que ele fez aqui no Rede TV News. A substituição de Luiz Henrique Mandetta já era esperada e começou a se concretizar pela manhã, quando, numa reunião fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o oncologista e novo ministro da Saúde, Nelson Teich. No meio da tarde, Mandetta foi chamado ao Palácio do Planalto e comunicado da demissão. Ao falar sobre a saída, o ex-ministro foi aplaudido e agradeceu aos servidores e ao presidente Bolsonaro. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim. Nas últimas palavras como ministro, Mandetta ainda alertou para o crescimento do coronavírus. Não pensem que não estamos livres de um pico de ascensão desta doença. O sistema de saúde ainda não está preparado para uma marcha acelerada. Sigam as orientações e vamos juntos porque vai ser bem dura a tomada de decisão que a gente vai ter que fazer nos próximos meses. Ao mesmo tempo em que Mandetta se despedia, do outro lado da esplanada, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro apresentava Nelson Teich como novo ministro, informação que foi adiantada pela RedeTV em primeira mão pelo plantão de jornalismo da emissora dentro do programa A Tarde é Sua. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. O presidente ressaltou que o novo ministro deve providenciar condições para a retomada das atividades econômicas o mais rápido possível. Então não é aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquilo que pode ser feito. O que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. Teich é oncologista, trabalhava como consultor em saúde e fez parte da equipe de transição do governo Bolsonaro. Entre fevereiro e março, ele prestou consultoria à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Nas primeiras palavras como ministro, ele ressaltou a necessidade de conciliar as medidas voltadas para saúde e economia. Se a gente discutir saúde e economia, isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas não são, elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Teich deixou em aberto seu posicionamento sobre a necessidade de isolamento. Anteriormente, ele defendeu o isolamento de toda a população, ao contrário do presidente Bolsonaro, que prega o isolamento vertical, em que apenas os grupos de risco ficam isolados. E esse foi o principal ponto de divergência entre Mandetta e Bolsonaro. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, definir qual é a melhor forma de isolamento, distanciamento. Ainda assim, o novo ministro ressaltou que está alinhado com o presidente. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui, entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério.